Olha só, flashcard. Imagine que tem coisas que você erra muito. Toda vez que você passa, você erra. Ou determinados assuntos que você tem muita dificuldade. Eu usava flashcard assim. Aí o que eu fazia? Eu pegava uma folha, um cartãozinho, escrevia de um lado a pergunta e no verso escrevia a resposta. Surgiu outra coisa que eu tinha dificuldade. Eu fazia a pergunta e no fundo a resposta. E aí o que é que você pode fazer? Uma vez por semana, você pode pegar esses cartões, puxar as perguntas e se fazer as perguntas. Bom, eu sei responder isso. Ah, isso, isso, isso. É mesmo? Viro, confiro. É, tá certo. Aí se tá certo, se tá certo eu boto do um lado. Se tá errado, eu boto do outro. Aí vou a segunda. Ah, errei. Aí eu jogo pra cá. Aqui acertei, jogo pra cá. Aqui errei, jogo pra cá. Aí quando eu for fazer isso de novo, eu não vou pegar as que eu acertei. Eu vou pegar só as que eu errei. As do lado esquerdo. Aí eu vou lá na esquerda. Ah, essa acertei, boto pra cá. Ah, essa acertei, boto pra cá. Essa errei, continua do lado esquerdo. Essa errei, continua do lado esquerdo. Perceba que se você tem 100 cartões, na primeira semana ou na primeira vez que você fizer o estudo pelo flashcard, vamos dizer que 30 vinha pra cá. Depois, como você já viu, já errou, já entendeu, aí mais 20 vem pra cá. Aí vai chegar uma hora que vai ficar 10. Aí quando você fizer de novo, você só vai naqueles 10. Ah, tá, tá, acertei, errei, acertei, aí vem pra cá. Uma hora tudo vai vir pra cá. Porque uma hora você vai ter que, vai lembrar e vai acertar. Aí quando tudo vier pra cá, você joga no meio de novo e começa tudo de novo. E vai botando os novos, né? E vai botando os novos. E vai botando os cartões novos. E esses novos e essa confecção, entre aspas, então eu faço no momento que eu tô fazendo questão... Isso, 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 isso. E não assim de... Não, 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 não. São coisas que você teve dificuldade, que você errou na questão, que você acha que não vai acertar mais. É uma coisa, é uma coisa assim, de reforço. Pelo menos pra mim, né? Tem gente que usa pra tudo e substitui isso, o flashcard do resumo. E eu não gostava. Eu gostava de ter o meu resumo e o flashcard pras coisas que realmente dificultavam a minha vida.